Nesta quinta-feira, dia 7 de outubro, teremos a live do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança com bate-papo com autores respondendo comentários da web sobre a Constituição Libertadora Acompanhe pelas redes sociais, YouTube e Facebook A live começa às 20 horas, horário de Brasília Participe, divulgue, compartilhe E vamos juntos por um Brasil melhor Constituição Libertadora A Constituição dos Brasileiros Vamos apoiar o príncipe? Compartilhe Acompanhe pelas redes sociais, Instagram e 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 Obrigado.